e fala galera do canal do raposo pessoal tô trazendo aqui agora um a7 2018 ele está aqui ó os mais bonito que eu já vi enfim vou pressionar o botão power aqui para vocês ver bloqueado com senha de pin senha segurança segurança alta com impressão digital com tudo algumas pessoas comentam aí no canal aí que não consegue fazer hard reset nesses aparelhos não sei qual é o motivo não sei qual é a segurança mas vai existir dois métodos para remover senha para fazer hard reset para quem está passando por esse problema aqui a maioria da pessoa consegue enfim aqui vou fazer aqui é de duas possibilidades quando vocês têm acesso ao aparelho que vocês querem apenas formatar o aparelho ou seja formatar remover bugs e também essa essa posição aqui ó no caso aqui ele está bloqueado com senha tem que remover a senha para usar o aparelho então vamos lá pessoal se você consegue desligar o seu aparelho é só vocês pressionar power e volume para cima e aguarda alguns segundos e para na tela de recovery caso vocês não consiga desligar do jeito que está aqui vocês pressionam então power certo vai na parte vai na opção reiniciar quando ele começar a reiniciar pressiona power e volume para cima vamos lá reiniciar reiniciar power e volume para cima já vai logo power e volume para cima pessoal deixa pressionado é o A7 2018 A750G solta aqui ó soltou ele já entra na tela de recovery e a partir daqui a gente navega com o botão de volume para baixo até a opção WIP Data Factory Reset certo ó chegou aqui o IP Data Factory Reset confirma com o botão power certo mais uma vez navega com volume para baixo até a opção Yes confirma com o botão power certo confirmei ele ele vai apresentar uma tela aqui já na opção Rebolts external aqui simplesmente vocês vão apenas pressionar com o botão power ele já vai fazer a formatação vai remover a senha de PIN e de desenho provavelmente ele vai pedir o PIN novamente mas daí vocês têm a opção de usar a conta Google em vez disso aí o tutorial já é de remoção de conta Google e o Raposo também vai fazer o vídeo vai deixar na descrição do vídeo lembrando para quem não tá conseguindo fazer reset dessa forma aqui que eu tô fazendo eu fiz eu vou fazer o tutorial que vai saber que vai servir para reenstalar o sistema ou seja também remover a senha grande abraço e até o próximo vídeo não esqueça de inscrever no canal do Raposo ativar as notificações tchau pessoal até o próximo vídeo